Hoje o tema é um tema que a gente vê muito por aí. Gravei a minha música e não sei o que eu faço. Quantos de vocês que estão aqui hoje já gravaram uma música, sofreram de repente pra encontrar um produtor que fizesse uma música, um valor acessível pra ter a música? Quantos de vocês já tem uma música gravada? Quem já tem uma música gravada, coloca pra mim. Eu já. E o que acontece quando tem a música gravada? Eu tenho a música gravada e o que eu faço com essa música? Que é a coisa mais importante do que ter a música. Porque ter a música, basta você encontrar um produtor, ou se você mesmo sabe produzir, você produz a sua música e pronto, acabou. Mas o que eu faço após ter a música na mão? O que adianta ter um dom e não saber utilizar? O que adianta ter uma música e não saber como conectar essa música? Então isso é um dos maiores problemas que eu vejo por aí. O cantor vai, grava uma música, se identifica na música, toca uma música linda e simplesmente grava. E acredita, se você é uma dessas pessoas, ouça bem o que eu vou te falar. Acredita que basta pegar essa música e lançar, que vai que dá uma sorte e alguém vai escutar. Vai que dá uma sorte e alguém gosta da minha música e a minha música explode do dia para a noite. Gente, isso não é muito raro de se acontecer. A probabilidade, a mesma probabilidade de você ir lá jogar numa mega cena e esperar como um passe de mágica aconteça. Pode ser possível? Sim. É possível ganhar na mega cena? Sim. Mas qual a probabilidade? Ao observar o mercado da música, você vai perceber qual o motivo que cantores consagrados continuam todo mês investindo 300, 600 mil na sua carreira? Porque a gente sabe, eu já falei em outras lives, que o dinheiro é um potencializador. Dinheiro é o carvão. Enquanto você tiver carvão, você vai colocando na churrasqueira, aquele carvão vai se esquentando e deixa a sua churrasqueira, a sua grelha quente para que você possa fazer. Mas o que acontece quando eu tiro o carvão? A grande resposta está aí, na vida de todos vocês. Porque o cantor independente, ele não tem muito dinheiro para poder fazer a carreira. E ele precisa ganhar dinheiro. Então, se eu tenho uma música, como que eu vou fazer? Aí ele junta todo o seu dinheiro para gravar uma música, achando que a música vai ser o que vai modificar a vida dele. E a música, com certeza, é muito necessária. Porque cantor canta. E se eu canto, eu preciso ter uma música que me represente. Ser um cantor de música cover, eu simplesmente trabalho para os outros cantores. Por que eu trabalho para os outros cantores? Porque a partir do momento que você grava uma música e eu venho no cover e canto, essa minha publicação, essa minha postagem, vai de alguma forma chegar até outras pessoas. Então, quando chega nas outras pessoas, quantas pessoas vão gostar? Aquelas pessoas que já são minhas fãs, que já conectam com o meu conteúdo, com o meu tipo de voz, vão se identificar com a minha música logo de ir. Porque a gente costuma dizer que são públicos frios e públicos quentes. Então, aquelas pessoas que já são fãs, provavelmente vão se identificar. Aí eu gravo um cover, o que acontece? Ela se identifica, entra lá no Spotify, entra no YouTube. E quem ganha o dinheiro nesse momento? O dono da música. O cantor que escreveu a música, o dono. E você? Qual foi o seu papel nisso? Promover o outro cantor? Mas o que eu ganho ao promover o outro cantor? O que tem de retorno para mim? Porque se não existir retorno para mim, eu já iniciei a minha carreira totalmente errada. Porque tudo que você quer é fazer sucesso, ser famoso e ganhar dinheiro. Fazendo aquilo que se ama, juntando essas três polaridades. Correto? Como eu posso querer ganhar dinheiro, sendo que nada do que eu faço tem lógica? Tem previsão de retorno financeiro para mim? Então, os cantores que trabalham com cover, pode ter audiência, pode ter curtida, pode ter visualização. Pode. Mas e o dinheiro para você viver da música? E o dinheiro para você viajar, para você comprar as coisas que você ama? Que você tanto deseja? Então, é muito importante logo de cara perceber. Se eu sou um tipo de cantor que estou gravando uma música para ver o que vai dar, espere que não vai dar nada. Porque você só quis a música. Você não programou uma viagem. Você simplesmente queria fazer uma viagem no gelo, mas você só comprou a roupa. Mas você não preparou a viagem, não tem passagem, não sabe como que você vai fazer. Então, coloque na sua cabeça aquilo que você ainda não chegou. Qual é o motivo? Se eu não cheguei, porque ainda não sei. Então, hoje a gente vai entrar. Com parcerias, no começo rola, se tiver audiência. O que é uma parceria? Parceria é uma via de mão dupla. Um abraço para você, Gabriel, meu irmão. É uma parceria de mão dupla. Por isso que chama parceria. Parceria é só de uma mão. A marca, ela vai te patrocinar para ter o que de você? O que uma marca espera? Aumentar o número de seguidores, crescer como marca, vender os seus produtos. E como você vai demonstrar se você não tem audiência? Mas isso é um tema que a gente fala de outra coisa. O que é audiência? As pessoas se confundem. Audiência com número de seguidores. Número de seguidores não simboliza audiência. Audiência significa qual pessoa que verdadeiramente sairia do que está fazendo para entrar no Spotify para escutar sua música. Se chama fã. Isso é fã. Audiência é fã. Se você não tiver fã, é aquela audiência fria. Audiência que entra, vê, mas não consome nada. E se não consome, não tem ganho. Então, assim. Primeira coisa. Gravei a música. E o que eu vou fazer agora? Porque esse que é o grande problema. O ideal que todo mundo deveria fazer é a programação antes de gravar a música. Antes de gravar, eu defino qual é o meu público. Eu defino o meu público, o que ele está passando. Qual é a faixa etária. Qual o momento da vida dele. Porque o que é mais importante? Eu quero que vocês me respondam aqui. O que é mais importante nisso tudo? Ter a música, ou uma música bem gravada por um produtor, ou o mais importante seria fazer com que as pessoas sintam, vivam uma experiência que eles passaram na sua vida ao ouvir a sua música. O que é mais importante para você? Ter uma música bem gravada por um produtor de nome? Ou ter uma música capaz de entrar na vida daquela pessoa, porque a tua música gera uma experiência de vida. Quando eu falo experiência de vida, citei até na live passada, na live anterior que a gente fez na terça-feira, o seguinte exemplo. Se eu quero falar... Travou, mas voltou. Travou porque eu recebi uma ligação agora. Acabei de receber uma ligação de uma pessoa que vai participar da live aqui comigo. Ele está com problema de internet, ele me ligou, ele ligou falando para mim o seguinte. Bruno, eu estou com problema na internet, acho que eu não vou conseguir entrar. Mas acho que até o final ele vai conseguir entrar para passar uma mensagem para vocês. Então fiquem aí até o final, tá? Fiquem aí até o final, porque essa live hoje promete. Então, o que eu estava repetindo aqui falando antes para vocês? Que o ideal é eu criar o planejamento. Se eu não criei o planejamento antes, e é o que acontece com a grande maioria dos cantores, o que acontece? Já tem a música, e agora o que eu vou fazer? Quantos cantores me procuram que está com a música na mão? E aí é aquilo que eu falei na live de ontem que eu estava falando para você. Se a minha música está falando de relacionamento, vamos dizer que a minha música é... Eu não vou negar que sou louco por você, estou maluco para te ver... Voltou aí para vocês? Voltou para vocês aí? Estão todo mundo vendo? Já voltou para vocês? Estão me vendo aí? Me dão ok. Voltaram para vocês aí? Olha lá aí. Estão vendo aí? Então, beleza. Então, vou continuar. Se eu canto uma música como essa, essa música que eu estou falando, eu não vou negar que sou louco por você, estou maluco para te ver. Em que fase do namoro, do relacionamento que eu estou, começo de namoro, onde tudo é bom, vai adiantar levar essa música para quem acabou de terminar o relacionamento e vive a fase da sofrência, não vai adiantar, porque aquela música não tem, não tem direcionamento. Quando eu falo para vocês, o rato come o queijo, a cenoura é o coelho, a música, ela precisa conectar, só assim você vai ganhar dinheiro. Hoje eu entrei na minha conta, minha conta já estava a mais de 400 dólares e o dólar, a gente precisa aproveitar, gente, essa fase, que hoje o dólar está muito valorizado, ela está em alta, então a gente pega hoje um stream que paga a gente em dólar, então eu preciso realmente saber como que eu vou ter clique na minha música para poder ganhar dinheiro em dólar, porque o dólar está com quase 6 reais, se você tiver 100 dólares é vezes 6, se você tiver 400 dólares é vezes 6, tá? Então, o que eu vou falando assim? Primeira coisa, estou com a música gravada, essa música, ela fala para qual público? Eu preciso saber para qual público ela fala. Não adianta você insistir numa música, para você ela pode ser linda, ela pode fazer, mas ela faz sentido, o seu público, porque é o seu público que precisa acessar a sua música. Se você dá doce para diabético, vai adiantar? Você ensinar um doce para o diabético? Ele pode até gostar, mas será que é isso que ele precisa? Ou se de repente você falar um doce que não vai açúcar para diabético? Muda todo o sentido, conecta todo o avatar. Imagina só, aonde você recebe um anúncio falando, olha gente, olha essa pedra, essa aqui é uma pedra, é um cristal precioso, cortal, passe esse anúncio para você no Instagram. Você está precisando de pedra? Você é um apaixonado por pedra? Você faz meditação com pedra? Se não fizer, você vai gastar o seu dinheiro com essa pedra? A resposta é provavelmente não, você não vai gastar o seu dinheiro com a pedra. Mas agora, se você tem insônia, você já está alguns dias sem dormir e vê um anúncio, acabe com a sua insônia com a pedra dos sonhos. Aí você fala, opa, é a mesma pedra, só que mudou, como eu vou conectar e falar? Agora é a pedra, então se você está com problema de dormir, essa pedra, ela vai agir no seu campo. E agindo no seu campo, vai te induzir ao sono. Muda todo o sentido, cria o desejo e a sua música precisa criar o desejo da mesma forma. Mas aí você fala assim, como que eu vou descobrir meu público? Já entendi, mas Bruno, como que eu sei como é meu público? Primeiro de tudo, o que você quer começar a fazer na sua vida, que você quer ir até o fim? Não pelo dinheiro, mas pelo prazer. Aí eu faço uma pergunta, o que você tem para ensinar? Olha bem, quem tiver papel, anota isso. Quem, o que você tem para ensinar através daquilo que a vida te ensinou? O que você tem para ensinar através daquilo que a vida te ensinou? Porque tudo que você já vivenciou, te trouxe bagagem, experiência e conhecimento. Essas três coisas é a coisa mais forte que você tem na sua vida. O que de tudo isso você verdadeiramente tem e que você quer para dar o start? E mais uma dica muitíssimo importante. Você provavelmente tem muitas experiências vividas, mas encontre uma única experiência para que você comece a desenvolver a sua habilidade, para que você seja o faixa preta, o número um. Por quê? Se eu começar a falar de música, começar a falar de academia, eu começar a falar de animal, pode ser que dê certo? Pode ser. Tem pessoas que conseguem, como um programa de TV, abrir várias possibilidades, vários caminhos, mas é muito mais sábio para quem está iniciando entender. Essa minha música, ela fala do quê? Leia a sua música, entenda a sua música, e é muito mais sábio você ter uma direção. Sabe por quê? Porque se você quiser viver do esporte, você pode fazer várias modalidades. Natação, futebol, vôlei, basquete, handball, enfim, salto ornamental. Tem várias possibilidades. Mas você não tem tempo suficiente para se tornar um número um, treinando todas as habilidades ao mesmo tempo. A grande maioria se perde nisso, começa a entender uma coisa, e antes de chegar no resultado dinheiro nessa coisa, já começa a passar e fazer uma outra coisa. Então, descubra o que dentro de você, o que na sua vida existe, que você verdadeiramente sabe falar sobre isso, que você vai passar na sua música, e a partir desse momento, tudo que você for gravar, seja vinculado a essa música. Tudo seja vinculado. Então, o que eu tenho para ensinar através daquilo que a vida me ensinou? Aí a gente entra. Bruno, eu queria conhecer um pouco mais o meu público. Você antes determina para o seu público o que é que você está passando. A tua música é relacionamento? Que fase do relacionamento? Sua música é sofrência? A sua música é sobre expansão de consciência? A sua música é sobre espiritualidade? Determine, e toda a construção daqui para frente, nas suas postagens, coloque o foco em sempre direcionar para o tema que a sua música vai. Isso é preparar uma audiência. A gente falou, eu pedi para vocês, música boa? Aí vem uma grande pergunta do Júnior. Posso subir cover? O cover, você tem autorização para gravar? Porque se você não tiver, as plataformas provavelmente vão retirar a tua música do ar. Você pode até tentar subir, como uma forma de tentar, mas você tem que saber que você está infringindo a lei de direitos autorais. porque você está se promovendo e ganhando dinheiro em cima de uma obra que não foi sua. Então você está utilizando como de má fé. Eu não aconselho fazer isso. Você pode até fazer se você quiser. Eu aconselho que você saiba o que você está... Porque eu vou subir o cover para qual motivo? Eu quero fazer sucesso? Já viu alguém fazendo sucesso com cover? Eu até vi alguns, mas são... É a minoria. É a minoria. Eu quero que seja a grande maioria para a sua vida. Então o que é preciso nesse momento falando disso? Definir uma rota. Rota clara e direta. Se eu vou falar de relacionamento do começo do amor, eu sou romântico, eu vou pensar, eu vou abrir um mapa na minha mente e um mapa na minha vida. Eu geralmente gosto de pegar a planilha e abrir e dizer quem é o meu público. ele é homem, ele é mulher. Qual a faixa etária que ele tem? Eu vou construir esse público porque se eu preparo o Vem Aí, eu preparo o Vem Aí e demonstro para o meu público que a minha música fala daquilo que o Vem Aí está dizendo, ao momento que eu lanço a minha música, todos vão clicar na minha música para poder ouvir. Isso é só uma pincelada de muito de leve só para você abrir a sua mente e perceber se você está ou não no caminho. Porque se você não está no caminho, para o que você está fazendo. Porque você pode aprender com a vivência de outras pessoas e a vida inteira, eu não fiz isso. A minha vida inteira, eu não fiz isso. Nossa, estou com uma música boa, essa música é boa, vou soltar e vou falar para todo o teu público. Se teu público for vegano, o churrasco não vai conectar. Resumindo isso na música, se a tua música estiver falando uma experiência, vamos falar que a minha música está falando para todas as pessoas, vou escrever uma música para todas as pessoas que perderam um ente querido na pandemia. Todas as pessoas que perderam um ente querido na pandemia, eu vou fazer. Essa música vai conectar com quem não perdeu um ente querido? Não, porque ele não sabe a dor. E eu que perdi, que eu perdi meu pai em janeiro, e eu sei a dor que causa, e eu sei também as famílias que perderam pessoas queridas, se eu criar uma música que traga conforto, para quem eu vou levar essa música? Para todo o meu público? Não tem nexo. Aprenda de uma vez por toda que sem planejamento não chega lá. Imagine você conquistando uma pessoa, precisa ter planejamento. A obra do acaso, acreditar com a obra do acaso, é tiro no escuro. Então já toca a música. Se eu impulsionar, aí muita gente, muita gente fala assim, tá Bruno, aí a Crista Pogarondas, ela estava no momento da vida dela, que ela passava por um momento de depressão, enfim, né, e ela foi lá e, como se diz, escutou a música. A minha música, naquele momento, passou uma mensagem, não o Bruno Araújo, a minha música. Trouxe ela de uma situação que ela estava vivendo, colocou experiência e passou uma mensagem capaz. Ou seja, a minha música virou remédio. A sua música tem que ser um remédio. Quando você escuta o que vem na sua cabeça? Casamento. Alguém está casando. Qual a experiência? É a experiência ruim que causa de você? Qual a experiência que te causa? Música, gente, é a experiência. Aí eu vou para uma parte que é muito importante. Tá, Bruno? Eu vou impulsionar. Juntei uma grana, eu vou impulsionar. Você sabe quanto é a conversão de um impulsionamento? 3%. Aí, sabe o que vai acontecer? E se isso já aconteceu com você, você vai falar, Bruno, aconteceu comigo isso aí também. Gente, você viu que legal que está aqui agora na live? Eu já vou falar isso, mas você viu que agora tem a opção do selo. O que é o selo? Toda aquela pessoa que sente a necessidade de dar uma contribuição pelo trabalho pelo trabalho do outro, no caso, eu estou aqui hoje me dedicando de amor, de paixão, de alma para trazer esclarecimento, você pode falar, vou fazer uma doação. Você faz uma doação. Então, hoje, isso aqui é uma ferramenta nova que provavelmente, às vezes, não todo mundo não tem essa opção. Agora, ela está sendo disponibilizada para alguns perfis. Então, o meu perfil é um perfil selecionado para que eu teste essa ferramenta. Então, tem uma ferramenta aqui que você pode ver que você pode doar. Então, aquele que se sentir pode fazer a doação. Se eu fizer a doação, Bruno, o que acontece? O que acontece? Eu entro em contato com você e você tem direito a fazer uma pergunta para mim referente à sua vida, referente ao seu projeto e eu vou te dar uma consultoria rápida, uma consultoria. Vou responder a última mensagem e vou chamar meu irmão Tiago que já entrou da dupla Hugo Tiago. Falei para você que tinha uma surpresa boa? Hoje, o meu irmão Tiago que é um dos cantores que tem uma voz é uma voz de alma que para mim cantar, abrir a boca e ter melodia isso é pato, é marreco, é passarinho. Então, esses concorrentes pato, marreco, passarinho não servem para ser meus concorrentes. A grande maioria dos cantores somente sabem cantar mas não sabem que existe uma frequência que vem aqui de dentro. Não sabem que o andamento da música ele vem do andamento da música da batida do seu coração. Não sabem que uma frequência é capaz de trazer cura e o Tiago tem isso na voz dele. E ele vai entrar aqui é só a última coisa que eu vou falar para vocês para que vocês anotem e vou chamar o Tiago para a gente encerrar essa live juntos com o Tiago. Quero que ele dê uma mensagem para vocês cantores uma mensagem para mostrar que para todos nós a jornada não é fácil nós não somos privilegiados eu vim de uma família lá lá do do chão de terra batido lá no interior do Mato Grosso e tinha tudo para desistir eu tinha tudo para não conseguir chegar e eu com as minhas próprias mãos eu sou um artista que não fui por investidor que não fui por grava já tive gravadora mas a gravadora quando eu fui por isso que eu falo também de gravadora porque eu sei tudo como funciona no mundo das gravadoras mas a minha trajetória os meus saltos de realidade se deram pelas minhas mãos foram as minhas mãos acredite em você por isso que eu quero hoje que o Tiago venha e fale para que vocês vejam que hoje o Tiago o Tiago é uma das maiores duplas do Brasil não foi do dia para a noite foi muito suor foi muita raça foi família acreditando foi sonho junto pai e mãe acreditando e mesmo cantores que não tiveram apoio da família acreditaram em si mesmo porque o importante é que exista habita dentro de você esse Deus que você tanto reza que você acredita esse Deus ele está aqui dentro e essa força ela precisa criar raiz aqui fora porque não adianta nada da espiritualidade nada da sua reza se você não fizer aqui porque tudo que está no campo espiritual não faz matéria o espírito ele me motiva ele me traz a intuição ele me aponta a direção mas não vai mudar a sua vida nada vai mudar oração alguma vai mudar se você não levantar e fazer o que é necessário fazer o que é necessário e fazer com sabedoria com técnica com inteligência se eu não tenho o resultado que eu quero esse é o tema da live se eu não tenho o resultado que eu quero o que eu preciso fazer para ter aprender como faz e não vagar como zumbi como uma múmia acreditando na sorte a sorte já provou que não leva ninguém lá dentro então se você respondendo a última pergunta para a gente já chamar o Thiago respondendo a última pergunta se você tem dinheiro e quer colocar o dinheiro Bruno lancei a música mas eu vou colocar um dinheiro a conversão gente é 3% então pensa se você coloca mil reais o que é 3% se você coloca cinco é 3% e esse 3% ele vai se tornar um público frio público frio quando eu falo frio é um público que ainda não te conhecia ele vai criar o desejo desse público frio virar público quente 3% e nesse 3% é onde você vai precisar focar todo o seu conhecimento no mundo digital para conectar para fazer com que as pessoas queiram estar então se eu tenho que gastar dinheiro e ter um alcance muito baixo porque baixo por baixo porque eu não começo a antecipar minha jornada desde agora construindo o meu terreno construindo o meu jardim conectando pessoas com as minhas mídias digitais falando para a pessoa aquilo que ela quer ouvir de acordo com o que a minha música que vai ser lançada está falando então eu vou lançar uma música em breve chamando Orgulho uma música que é para o público feminino que terminou o relacionamento e que não aceita o fim então eu já preparei todos os tipos de postagem eu crio as postagens eu até ensino então quando eu venho com os cursos eu venho ensinando toda a logística todo o passo a passo o que é que você tem que fazer hoje eu estou dando um esclarecimento para que isso possa fazer sentido para você e se fizer sentido você vai precisar se dedicar e buscar o conhecimento então em breve vem uma grande oportunidade não é agora eu nem sei quando vai ser provavelmente mês que vem vai abrir uma oportunidade e a oportunidade te garanta que você ande do meu lado para que eu fale para você faça isso vá por aqui faça isso que você vai ter o resultado porque todo cantor talentoso que é esforçado que reconhece que a música é o que faz ele feliz só precisa ter conhecimento porque com conhecimento você gera o seu público gerando o seu público você tem o seu fã com o fã quando você lança sua música você já entende ele cantor que não entende o seu fã não tem fã fã não é número cantor ele precisa olhar para o seu fã cantor quando abraça o abraço é de alma o abraço é verdadeiro para o seu fã e só existe alma e só existe verdade se você conhecer o seu fã por isso as suas postagens vão dizer o que o seu fã está conectado a você se você não sabe você está vagando e está perdendo dinheiro não seja uma múmia não seja um zumbi que vague por aí seja alguém que tem conhecimento porque aí você vai ganhar dinheiro com fã você tem público com público você tem o que o contratante quer com fã com público você lota casa lotando a casa você aumenta o seu cachê aumentando o seu cachê você tem dinheiro para fazer a tua catraca girar e funcionar com fã você dá audiência ao que a TV quer você cria uma pauta e entrega os seus números porque os números agora são a porta de entrada porque todo mundo digital só consegue prosperar através dos números da audiência então essa live é para que você entenda tem uma música e não sei o que fazer para estrutura não perca oportunidade se você está aqui pela primeira vez e se você precisa muito disso que eu estou falando Bruno eu quero fazer sucesso com a música ponto Bruno eu quero ser famoso eu quero ser conhecido eu quero que as pessoas olhem para mim e falam você é o Bruno Araújo aquele que faz as lives você é o Bruno Araújo aquele que canta você é o Bruno Araújo aquele que fez a campanha da Lacta você quer ser reconhecido você quer que as pessoas ao seu redor fala ó o artista porque todo cantor é artista cantar qualquer um canta até no chuveiro Bruno meu Deus do céu Bruno eu quero fazer sucesso com a música como é que faz bicho eu vi você falando aí eu fiquei curioso cara ah meu irmão meu irmão saudade de você meu brother eu estou com uma música meu irmão eu estou com uma música eu estou com uma música para você que é assim a casa é minha é uma música que eu vou te mandar depois eu quero que antes de você cantar antes de você cantar eu quero primeiro que você você dê uma mensagem para esses músicos porque Tiago eu acompanhei a tua história desde quando você estava no Fama cara eu torci por você de coração porque você para mim representa a alma na voz você para mim é o cantor que representa e eu gosto e você sabe que é verdadeiro que eu não preciso mentir você sabe que quem é de verdade fala mesmo eu não preciso mentir fazer onda para você você sabe e assim as pessoas quando veem aquele sucesso tocando nas rádios fazendo programa de televisão nem imagina o quanto a gente precisa dia após dia entregar de corpo e alma e eu quero que você me fale já falei demais fala um pouquinho primeiro um beijo para a galera que está aí viu gente um beijão para vocês muito prazerzão estar aqui e assim como vocês para mim Bruno de coração é muito legal eu fico muito feliz quando eu vejo você nesse crescimento indo adiante e tendo um dos comportamentos mais lindos que o ser humano pode ter porque é muito legal quando você aprende na vida quando você se torna uma pessoa madura e você tem essa possibilidade de você fazer diferente de você evoluir de você crescer mas quando você entra na ideia cara como você disse agora de pouco sobre a ideia espiritual quando você chega no estágio de compartilhar isso com as pessoas de não somente você mas você querer com que as pessoas cresçam cara aí é quando você chega no ápice realmente da humanidade do talento do sucesso eu acho que um segredo do sucesso se não um dos maiores é você ensinar o que você sabe você praticar aquilo que você ensina e tudo que você tem dúvida é você perguntar você se informar também para que isso te coloque nessa sempre ir para frente se equilibrando diante de tantas turbulências que vem e você cara está fazendo isso você está ajudando tanta gente eu fico aqui em casa curtindo você quando posso e eu falo olha como esse menino cresceu como esse menino evoluiu parabéns por isso é uma honra para mim você é irmão de alma você sabe disso a gente é irmão de alma não tem jeito quem é de verdade sabe quem é de verdade pode passar o tempo que for pode ter a distância que for mas a gente e assim eu queria que você falasse para os cantores é fácil porque as pessoas acham que as pessoas como se diz só vê as pingas que a gente toma mas não vê o quanto é preciso se dedicar eu estava agora de pouco por coincidência eu estava uma hora atrás eu estava conversando com uma pessoa que também é do nosso meio também e a gente estava falando justamente sobre isso até onde você tem que realmente tomar as rédeas até onde você dentro desse quebra-cabeça você tem que esperar dos outros ou do investimento ou do empresário ou de uma gravadora até mesmo a fé tem muitas pessoas que às vezes elas entram nesse contexto da fé cruzam os braços e ficam esperando cair do céu e as coisas não são por aí a música é muito persistência é muita garra é muita luta você sabe bem disso acho que o Hugo e o Tiago também a gente saiu lá do Imperiozinho de São Paulo a gente ralou pra caramba o Hugo veio de lá de Goiânia foi uma luta muito grande e o mais interessante Bruno é que essa luta não para ela é constante ela não para é quando a gente vê as pessoas nem imaginam igual principalmente nas lives mas como eu faço as funções digitais e geralmente passo aqui pela minha empresa digital todas as lives dos grandes então eu sei todos os valores o que chegam porque a gente está conectado nesse mundo das relações públicas eu tenho três relações públicas que trabalham comigo e aí volta aí deixa eu cortar a minha câmera aqui peraí volta aí que não vamos falando vou até bota bota aquela bota aquela regata pra mostrar o o eu não estou a fim de passar vergonha que você não cara eu não sei o que você está fazendo é porque as academias estão tudo fechado no Brasil inteiro mas você fica só forte dessa vez mais forte eu não consigo entender cara o que acontece com você foi 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 aquele aquela proteína sua que você me emprestou aquela delão na SBT não gente ele fala bonitinho ele fala isso mas ele nunca passou a receita pra nós disso ele nunca passou de como ficar forte de como dar aquela trincada isso foi malandro né velho eu sempre brincava com o Thiago o seguinte gente que ele treina na academia depois que ele treina na academia olha o braço dele a veia dele é antes era aquele canudo de açaí que é mais grosso eu olhei e falei mas o que aconteceu academia está com fechou a academia você está com cano de PVC de passar cano de passar bosta no braço mas eu até esqueci o que eu estava falando fala de você mas isso que você está falando também Bruno é uma coisa importante hoje para o ciclo vídeo as pessoas às vezes brincam muito sobre essa questão do esporte de um exercício físico cara isso está salvando muita gente está comprovadíssimo está comprovadíssimo que você praticar um esporte você se cuidar hoje a gente está vivendo um caos né Bruno se tratando de música se tratando de pensamento acho que todo mundo está nesse mesmo nesse mesmo pesadelo aí né cara Tiagão e você uma coisa que você sempre falou para mim né tipo assim se a gente não lutar você você teve você teve grandes empresários também que são renomados mas mesmo estando lá você você sempre soube que se você não tomasse a rédea da sua carreira a coisa não andava muita gente acha eu preciso de uma gravadora o meu problema não faço certo porque eu tenho gravador o meu problema é porque eu não tenho dinheiro eu não tenho investidor o que adianta um milhão você vai poder me responder muito bem isso para as pessoas é uma coisa que você o que adianta um milhão na mão de quem não sabe ah cara imagina um milhão hoje na mão de quem realmente não sabe mexer cara é um dinheiro que você perde ele rapidamente para você ter depois que retribuir isso a quem te financiou ou seja lá é um absurdo você se amarra a vida toda é um problema muito sério as pessoas às vezes elas imaginam tem muita gente que acha que quer fazer sucesso é só grana é só ter grana que faz sucesso e não é é só ter uma música boa que nossa vai estourar não é é um conjunto é um conjunto claro que o Hugo e Tiago eu não me considero assim ah Hugo e Tiago sucesso não mas eu vejo sucesso entre aspas sucesso não um grande sucesso porque sucesso é pouco aquilo que você transmite para nós o fato assim a música Bruno a gente vive muitos estágios a gente sabe disso a gente vive muitos estágios dentro de um mercado aonde vai se renovando 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 e você permanecer dentro de um do seu trabalho você permanecer dentro de um movimento não é fácil ele é mais difícil até do que você fazer o próprio sucesso acertar uma música ou não então assim pô a gente está com 16 anos de dupla só vivo disso só faço isso e graças a Deus e tem essa galera aí que que sempre vai nos nossos shows que acompanha a gente então assim a cada historinha do Hugo e Tiago eu me identifico muito sabe assim com uma realização muito grande eu agradeço muito a Deus agradeço muito as pessoas agradeço muito a esse conjunto de pessoas que fizeram com que isso desse certo né então assim eu sou muito feliz por isso cara mas se você pudesse dar uma dica para os cantores o que que o cantor ele a gente sabe do negócio de determinação o coisa mas se um cantor ele tivesse acontecer ele tivesse você falaria para ele aprender tomar a rédea da carreira dele e ele fazer sem depender de alguém ou passar a vida toda procurando alguém que faça por ele porra Bruno você vai me deixar numa situação aqui meu você está palestrante cara eu sou só um cantorzinho aqui só que faz parte do Hugo e Thiago sacou? não vem com essas bombas não eu estou nessa ideia do aprendizado uma coisa que eu tenho feito muito são ouvir pessoas olha não estou dizendo isso porque eu estou aqui com você não mas eu tenho visto muitos seus vídeos tenho visto seus vídeos e mais de umas três pessoas que eu não vou citar nomes aqui mas que eu acompanho porque eu sinto que tem muita realidade no que diz tem fundamento então assim é um constante aprendizado mas eu acho cara que você deixar nas mãos de alguém é um crime muito grande porque às vezes a gente comete esse erro você confia demais e você deixa e infelizmente a pessoa vai embora e tudo vai embora junto a pessoa vai embora e tudo vai embora você perde tudo então assim eu acho que o equilíbrio de tudo na carreira profissional você ter o equilíbrio acho que você tomar conta de tudo e ser o único também não porque eu acho que nós temos as nossas funções cada pessoa tem um algo onde ela se identifica mais e tem facilidade e consegue desenvolver melhor então não é todo mundo que consegue desenvolver todas as coisas a todo tempo acho que você ter uma equipe é importante mas você hoje ter essa visão do que você está fazendo você ter o controle você saber das coisas você ter pessoas que não necessariamente você saiba fazer o que ela faz mas que você possa se agregar e que ela te respeite também pelo que você sabe nesse conjunto da obra vocês se completarem eu acho que isso é fundamental você ter uma boa equipe eu não faço tudo mas hoje o Thiago está com a empresa própria nós estamos desde 2019 com a Gaguinho Produções onde nós estamos à frente de tudo e eu acho isso muito válido hoje Bruno para mim é uma experiência muito nova muito importante eu ficaria com você até amanhã conversando porque você é foda eu queria no seu show de novo Bruno queria no seu show de novo a gente vai assim que abrir todo esse negócio eu estava com o projeto pronto Thiagão que eu ia lançar no Vila Cáutra o projeto junto lá com o Tobal a noite dos marvados não é os marvados é a noite dos marvados com aquele mesmo enfoque de música dançante é óbvio que marvado você tem que participar porque quando eu falo marvado até poucas pessoas que conheci marvado em você marvado no bom sentido depois que você começou a malhar com o braço complicou a parceria complicou porque aí e vamos cantar para a gente encerrar essa live ouvindo você cantar eu queria primeiro te agradecer por estar aqui por disponibilizar o teu tempo sabe você toda vez que a gente conversa sempre assim você é sempre prestativo sempre disposto e você foi um cara que acompanhou uma fase da minha vida que aquilo que eu falo todas as minhas ações é uma vantagem de ser dono da sua ação é que você nunca desce degrau a partir do momento que você sobe porque você sabe o que você fez para chegar e a partir do momento que você conclui você vai para a próxima etapa e todos os degraus ficam nas suas mãos quando entra empresário por exemplo às vezes te tira de um degrau te coloca um degrau mais alto mas na hora que ele vai embora você cai e não sabe como subir novamente você sabe uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas perguntam muitas vezes assim pô cara nessa pandemia como é que vai fazer ah porque a carreira não sei o que ah porque eu perdi o empresário agora a nossa dupla não vai ah porque acabou a grana o investidor saiu porque a pandemia entrou eu sempre digo isso cara com todo respeito a todas as pessoas que nos abraçam com respeito aos empresários aos investidores com respeito a tudo e a todos mas o artista ele é o artista ele é a cabeça do negócio o teu talento a tua voz a tua ideia a tua sensibilidade é tua e isso pode fazer toda a diferença eu até postei esses dias atrás que pô cara não é o poste que mija no cachorro é o cachorro que vai mijar no poste então assim existe uma ordem nisso que se você tiver estruturado psicologicamente espiritualmente Bruno é muito importante a gente ter espiritualmente uma ideia positiva de esperança de esperançar ir atrás se você acreditar nisso você tem a possibilidade de você passar qualquer crise de você passar por qualquer momento porque o talento tá aqui dentro ele não vai morrer ele não vai acabar você lembra você lembra quantas vezes eu tinha enchido o saco Tiagão a gente caminhando lá no estacionamento do SBT eu falei Tiagão vamos pro digital Tiagão lembra lá atrás eu falava pra você Tiagão esse é o momento tudo vai virar lembra isso faz uns 5 anos uns 5 anos atrás eu falava Tiagão foca nisso Tiagão tô falando pra você eu tô começando e a partir daí eu construí toda a minha ali eu já tinha feito muitas coisas mas a partir dali eu comecei a fazer grandes projetos igual a Fila da Tequila Noite dos Marvados a Voz Roucas e Loucas que eu fiz com o Renato Viana a batida você foi lá assistir o seu show em Jaú que eu fui em Jaú gente você foi? ele fez um show aqui na região e eu peguei meu carro e parlinha fui lá curtiu o Brunão velho você foi um dos primeiros artistas que eu vi com aquele tipo de cenário com aquela proposta com aquela ideia lotado a galera ainda bebendo a boca da sua garrafa eu voltei pra cá falei Hugo olha que ideia legal do Bruno de fazer um cenário assim assim assado mais compacto criar a temática do show para que o show leve as pessoas para que crie o desejo de estar lá e o Tiago fez um claro que não foi igual mas a gente se aproximou muito dessa ideia toda que eu fui lá e aprendi com você e dá certo não dá? essa troca é muito legal mano é isso que faz o sucesso acontecer sempre eu falo assim se alguém alguém falasse quando falam pra mim Bruno qual é a coisa mais importante qual é a coisa mais importante é você ter fãs os fãs fazem a sua carreira prosperar e eles jamais te abandonam então como você lida com seus fãs é como você lida com a pessoa com a parte mais importante da sua carreira aquele cantor que canta pro espelho esse não precisa gravar a música não precisa fazer show porque ele não tem ninguém esse cara igual você tá aqui os teus fãs todo mundo aqui Tiagão Tiagão os teus fãs aí manda a luz Tiagão não manda a luz no WhatsApp galera não é aqui na live não elas vazam de susto Bruno mas fala sério cara papo agora entre nós dois aqui é a melhor sensação do mundo você ter pessoas que gostam de você do seu trabalho às vezes eu fico vendo eu fico vendo os fã clubes tudo com o nominho da gente todo o trabalho que elas fazem todo dia postando coisas e levantando a bandeira e compartilhando a nossa ideia o nosso sonho cara sinceridade Bruno papo real não dá vontade de abraçar todas o que você prefere agora eu vou falar o que você prefere ter a música que tá com tantos mil plays no Spotify ou chegar na cidade todo mundo fala cara o Tiago vem aqui posso tirar uma foto com você o que é que enche o coração do cantor é o número bem preciso responder é por isso que eu falo gente a coisa mais importante quando a gente fala audiência as pessoas não entendem o que é audiência quando eu falo audiência é público e público consolidado se chama fã no sentido de a gente lança uma música se cada fã compartilha a nossa música se cada fã entra lá e entra cara isso muda a nossa vida então o nosso faturamento o nosso sonho acontece em virtude da construção de fã e as pessoas não sabem olhar pro fã não sabem construir a audiência e falam cara se você quiser dar um tiro só dá o teu tiro mais importante construa o seu jardim pra que teus fãs possam pousar e se sentir regados de tão ali né porque é aquilo quando a gente vai no show fala o que é mais gostoso a gente ama cantar fazer o show mas quando acaba o show tem uma fila gigante lá e que saudade isso aí né dá mais saudade disso do que cantar porque cantar a gente pega o violão e canta mas nesse carinho né e vamos cantar agora pra encerrar vamos cantar que você é pô que pena que a gente não conseguiu fazer um dueto junto aqui cara mas em breve você sabe que aqui tá chegando o 5G você sabe que uma das principais modernidades que o 5G vem trazendo é que não vai ter mais atraso o futuro da música que tá programado é que assim a gente faça show em transmissão aonde você tá cantando aqui o guitarrista tá lá na Espanha o batera é o Mike Portinoy que tá lá na Itália aí você consegue colocar uma orquestra tocando cada uma eu tenho um recado pra estudar então você tá fudido comigo porque depois que sair esse 5G nós vamos ter que cantar uma junta aqui não, nós vamos cantar e aí já tô fazendo o teste naquele óculos de realidade aumentada aquela de que usa no videogame sabe aquele óculos porque o show vai ser causado a sensação dentro de um óculos de realidade virtual aonde o teu cérebro o nosso cérebro chama mente a nossa mente como o próprio nova palavra fala mente-mente então quando você faz um processo de hipnose o teu cérebro aceita aquela informação como sendo verdadeira e por ser verdadeira ele reage no seu corpo como sendo verdadeira por isso que hipnose Fábio Quentes todo mundo ele faz com que a pessoa como uma cebola achando que é maçã né porque o cérebro então a ideia do óculos é que você sinta a sensação de estar dentro do mundo digital estar dentro do show assistindo o Tiago Bruno Araújo todo mundo junto com a experiência que tivesse na frente do palco e você aqui conversando em tempo real pro mundo inteiro então essa é a frente que chega é óbvio que vai chegar primeiro lá fora a China já tá fazendo as experiências mas artistas internacionais já estão começando a construir planejamento de carreira em cima desse novo desse novo formato o 5G é tão forte que até a pessoa estiver dentro da caverna ela assiste você é quando entram os carros porque o carro imagina o carro que ele vem automático sem piloto automático dá um atraso na internet ele bate então não tem mais perca de sinal então esse é o futuro que a gente começa a construir agora pra esperar a chegada dele já é um mercado que vai mudar de novo então né já vai mudar muita coisa essa pandemia que muita gente reclama é aquilo quando muita gente chora outros vendem lenço porque no meu caso o meu faturamento eu tripliquei o faturamento porque eu já estava no mundo digital então enquanto as pessoas nem sabem porque eu gosto de abrir o leque de possibilidades a gente pode ganhar dinheiro com o YouTube com os streamings que dá dinheiro dá pra ganhar através de post pago através das empresas a sua imagem através das lives o que a gente consegue roteirizar então tem muitas possibilidades de ganhar dinheiro mas todas elas nos traduzem em quem vai receber isso que eu estou fazendo que é os nossos fãs que a gente entrega hoje todo o nosso amor todo o nosso carinho porque os nossos fãs a gente precisa realmente reconhecer que são eles que fazem a diferença por isso quando você grava uma música e todos os cantores vão lá e gravam o cover esses cantores estão trabalhando mais pra você do que às vezes você mesmo porque esses cantores passam bacana ele canta um cover e posta a música vai lá atinge 100 pessoas mas são 100 pessoas que conheceram então imagina 10 mil pessoas cantando a música do Bitiá o que acontece todo mundo quando você lançou a música do Gaguinho aonde eu ia nas baladas em São Paulo todos os cantores cantavam o que acontece quando todo mundo canta aí a gente entra com a forma da repetição você faz com que a sua música seja ouvida então o nosso fã faz o primeiro passo o nosso fã aproxima e faz que a música seja conhecida os outros cantores que estão abaixo começam a gravar os covers porque eles ainda não entenderam que ele tem valor ele acredita que não tem valor então ele só consegue gravar músicas dos outros nesse momento quem eu estou fazendo sucesso então quando a gente entende todo esse processo essa entrega a gente consegue fazer um planejamento de carreira maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui ensinando esses cantores aí se existe alguém que chega outro também chega porque todo mundo é humano todo mundo tem dois braços então se é possível alguém fazer sucesso estar nos lugares é possível todo mundo fazer basta estar disposto a passar a investir em tempo e conhecimento que você falou que é muito importante sem conhecimento o que a gente faz? pra onde que eu vou sem conhecimento? então conectamos tudo isso e qual música a gente vai cantar? ó tão bonita hein garoto pra caramba que legal são detalhezinhos que você vai que as vezes passa batido mas que você para e pensa você fala caramba cara é a soma é a matemática é a matemática totalmente matemática interessante o Bruno vamos fazer o que? vamos fazer uma cover? o Caguinho tem que começar o Caguinho tem que começar eu quero ouvir a casa é minha o som só é meu se eu não pegar no mundo é todo mundo você por fodei as pedidas o frizz é meu combinado não sai carca caro quem manda que a casa é minha o som só é meu se eu não pegar no mundo é todo mundo você por fodei as pedidas o frizz é meu combinado não sai carca caro quem manda que sou meu que hit essa música você lembra você lembra um pedacinho da mensagem do whatsapp para você cantar para nós nossa velho me lembra um pedacinho que talasqueira que mensagem fogueteira ela tá insinuando que está sozinha em casa e acabou de sair do chuveiro e tá só de toalha deitada no travesseiro eita danada essa mulher é muito louca mandou uma foto dela e a marvada tá sem roupa agora você leva agora você leva mas você canta muito né Bruno eu sempre achei muito legal você sabe um artista assim que eu sempre que eu ouço você eu falo cara eles são do mesmo nível assim de de diferente de diferencial eu acho é que você ainda viaja pelo amor de Deus ele é meu amigo eu gosto dele demais mas você ainda viaja num outro universo que é muito foda você vai num agudo tão forte mas você tem um diferencial meio assim meio que Maurício Manieri sacou meu amor muita gente lembra por causa do drive por causa do que é muito bonito é diferente mas o seu é completamente diferente mas o Maurício é um cara que você ouve e você fala puta é ele que tá tentando cara não tem outro igual e você toda vez que a gente ouve você a gente fala pô bicho é o Bruno Araújo não é aquela coisa hoje que você liga o rádio Bruno você não sabe o que é que tá cantando mais quando você me ligava da Estrada você mandava uma mensagem olha tua música tocando aqui no rádio aqui Bruno tua música tocando muito massa velho muito legal essa gaguinha ela foi uma música que ela realmente tomou uma proporção muito bacana Bruno eu nem imaginava ela foi uma música que depois de muitos anos até hoje ela é muito presente assim a galera consome nos shows o pessoal sempre brinca o pessoal ele meio que rotular o Thiago a dupla do Gaguinho então assim foi uma música que marcou trouxe um diferencial tem uma música sua romântica que eu amo pra caralho como que é o nome fala o nome tem uma música romântica que eu sempre escuto ela qual que é a primeira música nossa foi apaixonado foi uma que a gente gravou que foi a primeira e a primeirinha assim que a gente ouviu tocar no rádio né desculpa se te amo só nos conhecemos há dois meses um pouco mais desculpa se não falo baixo não sei dizer tão quieto e eu não sei tocar porque eu preciso do Hugo aqui o Hugo é meu violonista aqui desculpa se eu não rio te levo tão a sério quando te olho eu treco me perdi no seu encanto e o meu coração dói tanto quando eu te falo tão emocionante eu estou apaixonado essa foi a primeira nossa essa aí é hit só que a gente fez uma versão dela a gente fez uma versão nova que o Rodrigo Costa qual é esse o Rodrigo Costa? o maestro o maestro Rodrigo Costa do Romântico ele é um cara assim que a gente respeita demais cara demais e ele deu um presente pra nós que foi uma versão dela em 2019 aí a gente voltou a lançá-la no rádio foi uma música que trouxe muitas coisas boas pra gente assim na versão nova irmão só tenho que te agradecer nossa live uma hora de live já estamos chegando que o Instagram já vai derrubar nossa live daqui a pouco então só quero te agradecer porque e dá esse presente ainda de cantar pra nós aqui hoje eu quero que você saiba que você é meu amigo tá todo mundo pedindo futuro aí eu quero que você saiba que você é meu amigo cara independente de qualquer coisa eu torço muito pela sua vida torço muito por você eu te acho um cara incrível e quando eu te conheci pela primeira vez quando a gente participou daquele projeto que foi o Festival Sertanejo né eu te disse falei cara você é um cara que tá aqui no meu coração e anos passaram e nós estamos aqui então acho que essa é a prova maior daquilo que a gente acredita das pessoas que a gente gosta que a gente acha que vale a pena e eu digo pra você de verdade que é muito bom ser teu amigo eu sou muito feliz por ser teu amigo obrigado por isso tá eu que agradeço as tuas palavras eu nem preciso falar que a gente sabe que é aqui é de verdade também teu lugar tá aqui irmão aqui se você precisar dessa vida você sabe que você pode contar comigo tamo junto que certo quero que eu vejo esse futuro um pedacinho só aqui vou fazendo um tonzinho baixinho porque picho o Hugo faz uma falta você acredita nisso eu não consigo cantar seu Hugo não não consigo mais cantar seu Hugo é incrível como a gente acostuma com o parceiro olha eu fazendo uma declaração pra esse vagabundo aí ele não me valoriza ainda vamos lá safado saiba que em algum lugar lá do futuro a nossa casa já tá construída o nosso casamento foi perfeito e a gente tá fazendo a nossa vida e lá os nossos filhos já nasceram basta só você acreditar me dá tua mão que eu te levo lá eu não sei tocar Bruno mas tá isso essa música é futura essa música fez parte do novela simples do resgate do SBT acessem lá o Youtube acessem lá as plataformas digitais tem tudo isso lá pra vocês tá obrigado obrigado viu beijo do coração tamo junto meu brother você é foda Bruno vou te pedir uma coisa de tudo que eu falei aqui deixa eu só deixar uma reclamação pra você que é importante vou te pedir isso ao vivo pra você não fugir de mim passa depois a receita pra mim pra ficar forte assim igual a você por favor tem que tomar a vergonha com a cara né tem que tomar a vergonha com a cara eu tô te pedindo até ao vivo porque a gente tá cheio de testemunhas lá no SBT ele era conhecido como Hulk todo mundo ninguém você conhece o Thiago não? o Hulk o Hulk sim todo mundo conhece o Hulk no Whatsapp o nome dele lá tá Bruno Rambo você tá ligado que tá lá né Bruno Rambo é braço de canudo de açaí pode falar quando ele postar as fotos lá vocês falam reparem na naveia dele valeu Brudão eu te abençoo um abraço tchau gente até mais valeu valeu valeu